Maria Mulan, velha é fiel É ouro que cai do céu Amor, amor, amor Amor é uma palavra Pra quem sabe dar valor Cada vez mais forte, subindo a ladeira Alô, acadêmicos de Jacarepaguá Salva neles! A fé que trago no peito É a minha garantia Filha, minha escola querida Laroyê, ó deusa encantada Rainha divina Maria da estrada É noite marapu no bomba A saia da princesinha vira luz e celular Florir nos caminhos Meu povo chorou A pele marcada guardava o amor Sonho em ser feliz Sonho em ser feliz Sonho em ser feliz Sonho lá vem ela Lá vem ela Pelas ruas É só chamar por mim Tu és a luz que ilumina Meu caminho Eu sou a rosa Que nasceu no seu caminho Na fria escuridão Na fria escuridão A vida se vai Entre sete saias de amor Enfeitiçada O meu cabaré É sete encruzilhadas Ao som desse tambor Jacarepa Guaxeco Maria Mulambo Maria Mulher Tu és a dona do meu cabaré O meu cabaré É sete encruzilhada É sete encruzilhadas Ao som desse tambor Jacarepa Guaxeco Maria Mulambo Caroyer Caroyer Oh deusa encantada Rainha divina Maria da estrada É noite marapu no bomba A saia da princesinha vira luz e celular Florir nos caminhos Meu povo chorou A pele marcada Só pra lá o amor Sonhou Que sempre ele sonhou Sonhou Que sempre ele sonhou Lá vem ela Lá vem ela Pelas ruas Essa chama por mim Tu és a luz Que ilumina meu caminho Eu sou a rosa Que nasceu no seu jardim Lá vem ela Lá vem ela Pelas ruas É só chamar por mim Tu és a luz Que ilumina meu caminho Eu sou a rosa E nasceu no seu jardim Na fria escuridão A vida se traz Quem quiser que saia se acolhe Enfeitiçada No amor verdadeiro Caída na dor Renasce floresce Traz a fé Rainha De quem tem fé É Meia-noite Sob a luz Da lua E tiriri Marabô Tranca ruas Maria Mulambo Maria Mulambo Mulambo Maria 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 Mulambo Maria Mulambo Mulambo, Maria Mulambo, Maria Mulambo, tu és a dona do meu cabalé Nas sete encruzilhadas ao som desse tambor, chagarepa água chegou Maria Mulambo, Maria Mulambo, tu és a dona do meu cabalé Nas sete encruzilhadas ao som desse tambor, chagarepa água chegou Laroiê minha fé Laroiê minha fé